São várias as pessoas que se começam a dirigir agora para o Palco Mundo, onde dentro de momentos vão atuar os Metallica. Vamos falar com alguns fãs. Então, contem-me tudo. Vem ainda onde? De Miseu. E vieram de propósito para ver os Metallica? Os Metallica, exatamente. Claro, sem dúvida. Olha, o que é que está a espera do concerto agora dos Metallica? É mesmo, vou fazer agora homenagem ao Black Álbum e, sinceramente, estou à espera, gostei bastante do Black Álbum e estou à espera de um grande concerto. É a primeira vez que vem ou não? Não, já não é. Faz agora 20 anos. Comecei em 92, faz 20 anos esta t-shirt. É a única que tenho. E o que é que está à espera do concerto de hoje? Que seja bom. Que seja bom.